Música O deputado Bernardo Rossi homenageou nesta quarta-feira algumas mulheres que fizeram a diferença em municípios da região serrana do Rio como parte das solenidades pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Elas receberam moções de aplausos, louvor e congratulações. Entre as homenageadas estão a vereadora de Nova Friburgo, Wanderleia Abraça Saideia, que destacou a importância do reconhecimento do trabalho de todas as mulheres em diversos níveis. Eu que sou natural de uma cidade pequena, de duas barras, do interior, eu nasci na zona rural de duas barras, ter esse reconhecimento, chegar até a LERJ e ganhar esse prêmio, ganhar esse presente que para mim ser homenageada pelo Dia Internacional da Mulher aqui na LERJ está sendo uma felicidade imensa. Além dela, também recebeu a homenagem a colunista social Marli Pinel, figura ilustre do carnaval friburguense. Eu me identifico muito no carnaval, todo mundo conhece a Marli do carnaval, eu perdi minha identidade. Toda homenagem é muito justa e a gente tem que considerar, né, por ser escolhida ser homenageada. De Petrópolis receberam a moção a ex-comandante da Guarda Municipal da cidade, Cláudia Conceição, e Ana Cristina Matos, presidente da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO. Da cidade vizinha, Teresópolis, foram homenageadas Suzelane Macario, representante do setor do cultivo e agricultura do município, e Érica Paz, fundadora do programa Empoderadas. Ela lembrou a triste posição do Estado do Rio, que ocupa o segundo lugar em feminicídio no país, e destacou que é preciso reduzir esse tipo de crime com diversas ações. São muitas as ferramentas, né, a gente tem um abrigo para mulheres vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro, e a gente precisava ter um abrigo em cada canto no Estado do Rio de Janeiro, né, e assim, graças a Deus, a gente está tendo empenho de lideranças, como o deputado Bernardo Rossi, que tem abraçado essa pasta como o dele, né, fortalecendo, a gente sabe que para ser feminista não precisa ser mulher, né, e graças a Deus a gente tem um deputado feminista em que apoia, fortalece as ações que a gente está levando. Também participaram da solenidade representantes do Estado, vereadores e amigos e parentes das homenageadas. Em seu discurso, o deputado Bernardo Rossi destacou que é preciso haver o empenho de todos para a implementação de políticas públicas para garantir a segurança e bem-estar das mulheres em todo o Estado. Ele destacou que tem se empenhado para garantir mais qualidade para a população feminina. Aprovei aqui nessa casa a vacinação contra o vírus HPV. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro Estado do Brasil a vacinar, depois virou uma grande campanha nacional, através de uma lei aqui dessa casa em minha autoria. E você pode estar perguntando o que tem a ver essa lei com as mulheres. O vírus HPV é um vírus que, na verdade, 80% dos casos de câncer do colo dútero é devido ao vírus HPV. E é um dos casos que mais mata as mulheres. Então, quando a gente combate através da vacinação, nós tivemos uma redução muito grande do número de óbitos entre as mulheres relacionadas ao câncer do colo dútero. E uma outra foi ampliar o número de mamografias no Estado do Rio de Janeiro, reduzindo a idade, o fortalecimento do crânge, as células de lilás, a célula violeta. Então, tem muita coisa bacana aí para mostrar. Legenda Adriana Zanotto